Qual é o preço que você está disposto a pagar para ser quem você é? Música Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje com a playlist Leituras Distópicas, vamos conversar sobre o livro Nós, do Zamiati. E para trazer as discussões que ele aborda aqui e também para ampliar nossa visão filosófica sobre o assunto, eu quero trazer para vocês também uma outra obra. A entrevista que o Balma concedeu ao Benedetto Vetti nesse livro Identidade. Como a gente está acostumado a fazer, então vamos conhecer um pouco melhor ou lembrar, se você já leu, um pouco melhor da história. Aqui a gente tem um livro importante e polêmico. Importante porque ele é conhecido como o pai das distopias. É a primeira distopia que a gente conhece, que já foi escrita, e ela é de um escritor russo, que lançou essa obra um pouquinho depois da Revolução Russa, em 1924, e por causa dela e de outros escritos também, criou muita polêmica justamente para discutir essa ideia de estados totalitários. Mas aí ele ficou muito incomodado com isso e alguns anos depois ele escreve para Stalin, pedindo em 1931, se não me engano, para poder se retirar da Rússia, já que os livros dele não poderiam ser impressos ou até mesmo divulgados, e poder viver de sua literatura fora dali. Nós vamos entender um pouquinho melhor a obra. Aqui nós temos uma história de um engenheiro matemático que está construindo uma nave. Sim, essa história se passa no futuro, mais ou menos no século 26, se não me engano, mas eu sei que passaram-se muitos anos, aconteceu uma guerra civil e somente 2% da população sobreviveu. Esses 2% então instituíram uma nova maneira de entender a realidade e de se concretizar uma convivência política e social, que eles chamam de Estado Único. Ali, por força da matemática e da força científica, eles acreditam que terem chegado num estágio de perfeição política, em que um tal bem feitor organiza a vida deles e a vida deles é muito peculiar. Por quê? Existe a noção de que, primeiro, há uma transparência, ninguém pode se esconder de ninguém, parece muito, né, aqui com 1984, inclusive aqui nesse livro, nessa edição, nós temos uma crítica do George Orwell sobre a obra, inclusive dizendo que se inspirou nela, e aqui a gente pode trazer todas as outras que a gente já conversou aqui, vão aparecer aqui em seguida no card, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, também nós vamos trazer a Laranja Mecânica, inclusive as próprias distopias mais atuais, contemporâneas, como a gente já falou aqui do conto da Aya, são, em alguma instância, inspiradas nesse aqui, já que ele é o pai de todos. Mas voltando, a transparência era mantida pelos guardiões, uma espécie de guarda que organizava a vida das pessoas, que, ao mesmo tempo, ela era toda tabelada, todos os horários, os compromissos, tudo que as pessoas faziam tinha uma tabela que eles chamavam de tabela de horas, e essa tabela de horas tinha que ser seguida. Eles tinham somente um momento do dia, se não me engano, uma hora, que era chamada de hora pessoal, em que as janelas das casas poderiam ser fechadas, e os prédios todos eram de vidro, para que as pessoas não escondessem nada do Estado Único, e também, ao mesmo tempo, se sentissem pertença daquela realidade, como se o meu corpo fosse extensão do corpo do outro, e o corpo do outro fosse extensão do meu, e assim a gente fosse, ao mesmo tempo, extensão do corpo do Estado. Nessa hora, pessoal, poderia ser feito as coisas mais individuais, assim, até mesmo voltadas para o campo do prazer, como, por exemplo, as relações sexuais. Sim, aqui também, assim como lá em Admirável Mundo Novo, e em 1984, a relação sexual é um tema importante. Aqui, eles tinham um talãozinho rosa, em que eles poderiam escolher com quem se relacionariam sexualmente, e só por força do agendamento, essas relações aconteceriam. Estamos perdendo a capacidade de estabelecer interações espontâneas com pessoas reais. O nosso protagonista, que eu disse que é o D-503, ele conhece a outra personagem importante nessa história, que é a I-303. Sim, os personagens aqui são numerados, não têm nomes, justamente pela ideia de que as pessoas não têm individualidades, mas são números que fazem, que compõem todo o estado. Inclusive, a nave que o nosso protagonista está construindo, ela chama-se integral, que na matemática é, assim, mais ou menos, a soma de várias partes. E essa nave teria a responsabilidade de levar para outros planetas o modo de vida dessas pessoas, que era perfeito. Ou seja, ele tinha que levar, e por isso também, o nosso protagonista escreve um diário, dizendo como era a vida daquelas pessoas, para que servisse também de exemplo para outros seres de outros planetas. Além disso, as relações conjugais, por exemplo, casamento, e também outras relações de amizade, eram meio mal vistas, porque você não precisa se conectar afetivamente com outras pessoas, já que você já está conectada a elas de forma indireta, por exemplo, pelo próprio estado. Aqui, a ideia de felicidade está ligada à ideia de igualdade. Ninguém pode se diferenciar de ninguém, porque nós somos todos iguais. Muito bem, e o que tudo isso tem a ver com o conceito de identidade que eu vou trazer para vocês aqui hoje, baseado no livro Identidade do Balma? Então, agora, eu vou partir para a segunda parte do vídeo, em que eu vou explicar os principais conceitos do livro, e, ao mesmo tempo, eu vou amarrando com vocês aos acontecimentos lá dos amiatinos do nosso. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o livro Identidade do Balma é uma entrevista, como eu já disse, mas ele vai trabalhar uma espécie de ruptura entre o conceito desde os tempos clássicos até a construção nova desse conceito na modernidade. E é justamente nessa transição que a temática do livro dos amiatos fica tão evidente, já que lá no livro de ficção, na distopia, o se tornar o eu não é importante. E hoje, para o Balma, essa é a questão mais importante. Vamos partir, então, da ideia clássica de identidade. Primeiro, para o Balma, isso não era um problema. Identidade não era uma coisa que era posta para o ser humano. Uma vez que a ideia de quem sou eu, que é a pergunta que instiga a resposta para a ideia de identidade, estava posto já desde o nascimento. Eu sou a quem eu pertenço. A comunidade a que eu pertenço. Ou seja, eu me entendo como pessoa a partir dos costumes do meu povo, a partir da religião do meu povo, a partir da moral a que eu fui direcionado e ensinado. O Balma chega a dizer, então, que identidade tem a ver com pertencimento. E assim, a ideia de identidade não se torna um problema. Ninguém pensa nisso. Uma vez que o nascimento determina isso e também o destino. Eu nasci para contemplar os anseios da minha comunidade, tanto religiosa, política, ou até mesmo uma comunidade familiar. Tudo está dado, tudo está pronto. Eu não preciso pensar muito sobre isso. Você compreende até as ideias. Isto porque ninguém é um, mas sim um dos. Somos tão semelhantes. E aí ele vai dizer que existem dois tipos de comunidade de pertencimento. A comunidade de vida, que é aquela que tem a ver com a sua origem, de onde você vem, e também aquela identidade de destino, com a qual você pode se ligar a partir de ideologias muito próximas, de ideias que vão surgindo. O que acontece nesse momento clássico é que origem e destino acabam sendo a mesma coisa. E é exatamente isso que, por exemplo, lá no Nó se percebe quando ninguém se pergunta sobre quem sou eu. Porque está tudo dado. O Estado oferece isso para as pessoas e eu já entendo que, ao mesmo tempo, eu nasci predestinado a isso e também eu tenho um destino que já me é oferecido. A identidade nacional só permitiria ou toleraria essas outras identidades se elas não fossem suspeitas de colidir, fosse em princípio ou ocasionalmente com a irrestrita prioridade da lealdade nacional. A ruptura acontece na modernidade, porque a modernidade, claro, não especificamente, por exemplo, Descartes, não especificamente o pensamento técnico-científico, ou até mesmo os outros pensadores idealistas modernos que postularam essa questão. Na verdade, isso já vinha nascendo desde Sócrates, a noção de quem sou eu, né? Mas é classificado ali na modernidade uma ideia de que o eu é algo que precisa ser encontrado e é ele que vai determinar, inclusive, a minha estrutura de vida. A noção de individualidade, então, ela nasce muito atrelada à noção de sujeito. E se eu preciso me encontrar, se eu preciso, ao mesmo tempo, também me entender, eu preciso me desconectar daquilo que, para mim, já é dado. Eu preciso questionar aquilo que já é posto. Portanto, eu preciso me desligar da comunidade ou, pelo menos, caminhar em direção a outras comunidades com as quais eu me identifico, que, aqui nesse momento, vai ser a ideia de comunidade de destino. Aqueles dois, no paraíso, estavam diante de uma escolha. Ou a felicidade sem liberdade, ou a liberdade sem felicidade. Não havia terceira opção. Eles, imbecis, escolheram a liberdade. É compreensível, depois de séculos, sentindo falta dos grilhões. Os grilhões, compreende, são a causa da dor do mundo. O que acontece é que, como todo um posicionamento moderno, as comunidades de destino, que são comunidades de ideias, elas não têm aquela solidez dada pelas comunidades clássicas, que eram a igreja, o Estado, ou até mesmo a família. Aqui, as comunidades, elas estão ainda tateando a melhor maneira de viver. Então, elas têm por característica o fato de não serem estáveis, de não dar garantia ao indivíduo por toda a vida, de ser negociável e revogáveis, ou seja, de serem instáveis. A pergunta sobre o indivíduo que antes era meio voltada para a ideia do que eu devo ser, porque já estava pronto, agora passa para a ideia de que o que eu sou, ou o devo passa a ser o é. Esse é o problema moderno que o Bauman aponta. Então, quando eu me pergunto quem eu sou, a responsabilidade por responder essa pergunta não está mais sobre o Estado, a igreja, a família, a moral vigente, ela está sobre mim mesmo. E isso, ao mesmo tempo, é uma liberdade ou uma libertação, mas também é um peso. O Bauman chega a dizer que a identidade é um monte de problemas. Ou seja, a autodefinição que é a ideia de identidade é problemático, porque eu estou querendo responder a uma expectativa que todos têm de mim. Não sou eu que me pergunto quem eu sou, mas são as pessoas ao meu redor que tentam me entender, perguntando quem é você, ou como eu posso te entender, ou como eu posso te classificar. Ora, era essa a ideia de classificação que tinha lá no nós quando se colocava sobre eles os números. Já era um problema resolvido. Em nossa época líquido-moderna, em que o indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é o herói popular, estar fixo, ser identificado de modo inflexível e sem alternativa, é algo cada vez mais mal visto. O que acontece é que a gente está colocado cada vez mais, não só desde a modernidade, mas principalmente na contemporaneidade, sobre diversos aspectos de identidade. O Bauman fala que nós estamos colocados sobre fragmentos que estão flutuantes ao nosso redor. E para construir uma identidade, a gente precisa escolher quais desses fragmentos vão se reconectar e vão ser interiorizados e vão me caracterizar também. Ou seja, é quase que dizer que para ser alguém, eu preciso ser diferente de mim mesmo. Quando alguém te pergunta quem é você, significa que você precisa se encontrar em conceituações, em existentes, fora de você mesmo. É a mesma coisa quando você diz, sei lá, eu sou filósofo. Filósofo não faz parte da minha constituição, ou seja, é algo fora de mim. Eu preciso me encontrar em algo que não sou eu. Então o movimento de construção de identidade é literalmente uma saída de si, um movimento mesmo, um doloroso movimento. Você sai de si, você se entende quanto a aparência como uma construção de fragmentos e onde você vai encontrar esses fragmentos estão ao seu redor. E aí o Balma vai dizer que a nossa sociedade é uma sociedade de mercado de aparências e portanto de venda de identidades. Então os indivíduos são consumidores e ao mesmo tempo produtos porque eu também posso oferecer fragmentos de mim como identidade para o outro. E então, por ser algo muito mercadológico e também da lógica do consumo, eu vou ficando sobrecarregado de outras identidades e eu me perco e já não sei mais quem sou porque sou a junção de tantas outras coisas que não sou eu. No mundo antigo os cristãos compreendiam isso. Nossos únicos, ainda que muito imperfeitos, predecessores, a humildade é uma virtude e o orgulho é um vício e que nós é divino e eu é diabólico. Ali no nós, o personagem D530 vai bater nessa tecla justamente por essa dor de ser quem se é porque ele vai dizer era mais fácil para, por exemplo, Adão e Eva permanecerem sendo quem eles eram porque ao saírem de si mesmo para tentar se encontrar em outras coisas eles experimentaram a dor e aí, de alguma forma, a gente precisa praticamente fazer uma decisão muito difícil entre felicidade e liberdade. E quando eu, para construir liberdade, saio de mim mesmo, eu transgrido as minhas fronteiras e não só as minhas mas eu preciso entrar em outros territórios e encontrar também outras fragmentações de identidade e por isso eu preciso invadir outras fronteiras. E como que para me encontrar eu preciso sair de mim, eu nunca vou me sentir em casa. E aí, ao mesmo tempo que eu estou me alimentando de outras identidades, eu preciso voltar para mim mesmo porque eu só me sinto em casa quando eu volto para mim. Só que no momento em que eu volto para mim mesmo, de novo, eu tenho a sensação de não me encontrar, de não saber quem sou e por isso eu preciso novamente sair. É um ciclo. Saio de mim, transgrido fronteiras, não me sinto em casa, volto para mim e o ciclo recomeça. O que acontece ali então quando a I-303 ela confronta, o modo de vida dela confronta o D-530 é exatamente o momento em que ele se deixa levar pelas identidades que ela oferece para ele. E aí, indo no médico, o diagnóstico que ele recebe é que ele tem uma doença chamada ironicamente de alma. Ou, se a gente pudesse forçar aqui uma interpretação, é justamente essa ideia de que a consciência ou a alma me adoece porque ela me obriga a ser livre. Ela é o campo que me abre para a imaginação, para o sonho, para a realização de coisas que até então não eram questões para mim. A beleza do mecanismo está na imutabilidade e exatidão do ritmo, como um pêndulo. Mas vocês, criados desde a infância no sistema Taylor, não adquiriram a exatidão de um pêndulo? E apenas, mais uma coisa, mecanismos não têm imaginação. Nesse sentido, viver dessa forma quase que nômade é viver aquilo que o Bauman chama de vida episódica. Você nunca vai ter uma estabilidade, você vai viver o quê? Episódios da sua vida. É quase que você pode pensar em série mesmo de TV, que existe uma emoção em cada episódio, um arco dentro de cada episódio, mas isso tudo não revela quem você é nem em que vida você vive. Há um abandono então daquela ideia de narrativa clássica longa para que isso que se transforma agora em episódio. E isso é revelado lá no Nós quando o próprio protagonista faz entradas de diário, não são capítulos. O livro é composto, eu esqueci de dizer isso no começo, por entradas de diário. É escrito na primeira pessoa e ele vai escrevendo ali como se fosse um dia após o outro para construir uma espécie de continuidade, o que vai, aos poucos, se perdendo à medida que ele vai se libertando. Tanto é que, na edição, a letra muda de uma letra com uma fonte com serifa para uma fonte sem serifa. E aí as frases vão ficando cada vez mais incompletas, porque agora importam os episódios. Numa vida assim, episódica, então os meios são mais importantes do que os fins e também exige de nós cada vez mais o peso de viver improvisando. Bom, vamos passar para um outro capítulo aqui da discussão, que é a ideia de que, ok, nós vivemos, a partir da modernidade, uma ânsia do indivíduo por se encontrar, por construir sua identidade. Mas você acha que o Estado ia ficar satisfeito com isso? Não, porque ele vai perdendo força. Se o indivíduo se fortalece, o Estado se enfraquece. E é aqui então que o Estado precisa se reinventar para trazer de novo respostas a essas noções de individualidade e não são mais respostas fragmentadas. Precisa oferecer de volta ao sujeito aquela segurança que ele perdeu. Nessa tentativa de se impor, de encontrar espaço, o Estado então cria uma narrativa, de volta àquela ideia de que o nascimento determina a identidade. o nascimento, e aí o Balma vai usar esse jogo de palavras, o nascimento tem a ver com a nacionalidade. Por isso que os conceitos e as palavras são próximas de natividade, nação, nacionalismo, nacionalidade, nascimento. É claro que aqui essa ideia é forjada, ela não é natural, ela tem um objetivo muito claro, que é de novo reconectar e fortalecer o Estado. E passar a ideia para o indivíduo que o Estado é algo incompleto que só vai funcionar quando ele estiver de volta ali. Por isso os símbolos nacionalistas em governos totalitários são importantes, porque eles precisam se reconhecer naquele governo. É claro, e interrompeu, ser original, isso significa destacar-se dos outros. Portanto, ser original é romper com a igualdade, o que na linguagem idiota dos antigos chamavam-se ser banal, o que para nós significa apenas cumprir o seu dever. Poderia ao mesmo tempo trazer aqui então, sei lá, o adorno para falar sobre personalidade autoritária no livro que ele escreveu sobre isso, ou a origem do totalitarismo lá na Hannah Arendt, mas vou continuar no Balma para não confundir ninguém. Mas fica aqui a citação. Quando eu crio a identidade ligada ao nacionalismo, eu preciso de novo então estabelecer territórios, onde começa o indivíduo, onde começa a nação, e onde termina o indivíduo, também é onde termina a nação. Por isso, o outro agora é o não nacional, o não eu. Não significa que eu vou sair por aí, por exemplo, levantando guerra sobre as outras nações. O que acontece é que o outro pode até se encaixar na nossa identidade, desde que isso não colida com a minha identidade, que agora é nacionalista. E quem dá para mim essa identidade, quem a legitima, é o Estado, apesar de ser uma farsa. No livro tem várias citações disso, por exemplo, quando tem um evento em praça pública, que é a dança do hino, por exemplo, é quando as pessoas, através da música, que é nacionalista, se sentem pertencentes uns aos outros, o nós. E também, quando se estipula que fora do muro verde, tudo é não civilizado, ou o inimigo, ou o outro, eles. É, por exemplo, onde a I-330 leva o nosso protagonista e que faz com que ele se confronte. Assim, para o Bauman, essa falsa noção de nacionalidade é uma espécie de conexão de todas as partes. É aquela ideia de integral que eu já disse no começo do vídeo. E aqui, nesse momento, o Bauman vai até apontar no livro para algumas coisas, por exemplo, a internet, que dá essa falsa sensação de conexão com outros e de pertencimento através de símbolos. Vi de hoje, por exemplo, esse crescente fervor pelo nacionalismo que façam que as pessoas usem os mesmos símbolos, se apropriem da bandeira e de outros símbolos nacionalistas para se sentirem pertencentes ao Estado ou, ao mesmo tempo, para se conhecerem quanto identidade. Só que isso é seguro porque eu não preciso me mostrar, eu me escondo atrás da bandeira do óculos escuro, eu me escondo atrás de uma figura política, de uma imagem na internet, de um robô, de um avatar e eu não preciso me expor porque agora não fala em meu nome, eu falo em nome do Estado ou de um pseudo-nacionalismo vigente. Lá no livro mesmo, quando passa a ideia de que ser original é ser banal, é justamente essa ideia de que eu preciso me dissolver no Estado. E é justamente essas personalidades autoritárias que a gente tem percebido hoje nos defensores, por exemplo, do governo atual que se escondem, como eu disse, atrás de símbolos, de ideologias e não precisam se questionar justamente quem são. E aí, é difícil, inclusive, manter uma coerência porque se o Estado muda, se o Estado é incoerente, eu preciso também mudar e ser incoerente. Mas eu não posso usar, por exemplo, a minha liberdade racional para questionar nenhuma coisa que seja, por exemplo, contraditória, alguma coisa que fuja, inclusive, dos meus próprios princípios. E eu preciso, como muitas pessoas estão fazendo hoje, fazer malabarismo lógico para defender o indefensável. A fonte do direito é o poder. O direito é uma função do poder. Tomemos como exemplo dois pratos numa balança. Num, um grama. No outro, uma tonelada. No primeiro, eu. No segundo, nós. O Estado único. Não está claro? Bom, gente, atravessamos esse mar, voltamos com a playlist. Eu quero agradecer se você me ouviu até aqui. Não se esqueça, por causa de todo esse trabalho que esse vídeo me deu, deixar aqui embaixo o seu like, compartilhar com as pessoas que você acha que pensam igual a mim ou que pensam de frente para a gente também debater. Falando em debate, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber conteúdo novo quando a gente postar por aqui. Não vai embora sem dar uma olhadinha nesses dois vídeos que eu estou deixando aqui do lado. Eu sei que é muita coisa, mas a gente pode continuar conversando, tá? O link dos livros que eu citei está aqui embaixo se você quiser comprar. Comprando por eles, você me ajuda muito. Obrigado por me acompanhar até aqui de novo e tchau!